Tchau, tchau! E não se esqueça de se inscrever no canal E deixar o seu like Um beijão e já volto Já volto com vocês lá no mercado, tá bom? Um beijão Amores, aqui tá meio escuro, tá? Mas a gente tá indo no mercado A pé, tá bom? Vocês não estão me enxergando em nada, né? Porque tá tudo escuro Olha isso A gente tá indo com o Oscar Gente, aqui tá muito escuro A hora que chegar no mercado eu falo pra vocês Aqui, ó Cadê? Aqui você é, Karen? Oi, tá escuro Tá, gente? Vocês não estão chegando em nada, Del Mas a gente já Estamos a caminho Chegando lá Tá mais clarinho Então dá pra eu aparecer melhor Gente, eu já comprei Esse daqui Eu tô em dúvida De comprar esses barrinhos e cereais também Gente, eu peguei granola também Pra comer com o Danone E a gente tá em dúvida De levar esse Nesfits Mas Nesfits São muito caros Tá Ah, eu não podia encontrar o tamanho, né? Três e pouco Se tivesse ido embora A gente vai levar isso daqui mesmo Agora a gente vai pegar o refrigirante A pessoa ali na minha frente Tá indecisa o que vai comprar Aí a pessoa vem no mercado E não sabe o que comprar Fica indecisa pra Cacilda, né? A pessoa só vem no mercado Pra gastar dinheiro da gente Deus meu Pensa na minha irmã Interesseira E a minha Então, gente Foi isso que a gente comprou E ela é a interesseira Não sei Vamos pagar agora Finge que ninguém viu, né? Ai, Senhor Não é um certo 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 Pessoa morrendo de vergonha Porque eu tô gravando ela Para Só vem no mercado Pra gastar o dinheiro dos outros Mano, vem só no mercado Só pra gastar meu dinheiro, né? Só serve pra isso Mais nada Aí eu falei pro ser humano Compra até 20 reais Só de coisa Pra gastar no mercado, né? O ser humano vem aqui Gastou 21 reais e pouco Né? Mas é ok Voltando Tá escuro Né? Mas A gente tá voltando agora Não tô com chocolate na boca Por isso que eu não tô conversando Conversando direito com vocês Desculpa a barulheira Porque a rua tá muito movimentada agora A gente tá voltando a pé de novo A gente veio a pé Tá voltando a pé Então gente Chegando a casa Finalizo o vídeo Porque daí vai estar mais clarinho Porque aqui na rua Tá bem escuro, olha E você vai enxergando a pessoa Aqui do meu lado Então Foi isso Só pra avisar O próximo vídeo do canal Vai ser com meu namorado Vai ser respondendo perguntinhas de vocês Que vocês nos mandam no Instagram E as perguntas mais escolhidas A gente vai Falar o nome das pessoas Que estão mandando pra gente Tá? Chegando a casa Eu finalizo o vídeo pra vocês Gente, vocês não estão enxergando nada, né? Eu vou esperar aí na claridade A gente tá aqui Tomando refrigerante Aqui a gente comeu Chocolate Deu muita sede Gente, estão Continuando pra vocês Tomando refrigerante Que a gente comeu chocolate Deu muita sede, né? Gente A Karen tá aqui do meu lado Não tá conseguindo Escutar a gente em nada Porque a rua tá muito movimentada hoje E tá muito escuro Gente Tá muito escuro A gente chega em casa Eu finalizo pra vocês A pessoa tomou tudo no meu refrigerante E não me deu nem um pouquinho Não Gente Olha aqui o que ela largou pra mim O fundo da garrafia Isso é refrigerante, hein? Que amor A gente já tá toda cagada Já Ela não comprou nada pra mim, gente Filha Nada Gente Eu comprei a barra de cereal A barra de cereal A barra de cereal Eu comprei pra mim Mas Eu comprei uma barra de chocolate enorme pra ela Foi uma chocolatinha assim De 5 centavos 5 centavos? Até eu como chocolate 5 centavos Ai, Deus Então, gente Eu vou finalizar o vídeo por aqui Mentira Eu vou chegar em casa Vou mostrar pra vocês As coisinhas que eu comprei Aí depois eu finalizo o vídeo, tá bom? Lembrando de novo Essa semana ou semana que vem Vai ter vídeo com o meu namorado No canal Respondendo perguntinhas Que vocês nos mandam no Instagram, tá bom? Chegamos em casa Agora eu vou mostrar pra vocês As coisinhas que eu comprei, tá bom? Olha isso Eu comprei essa bolachinha de chocolate Chubis Essa granola Eu comprei duas pacotinhas E a de bebê Mas não faz mal Comprei também Essa barrinha de cereal E esses dois danoninhos Comprado uma coquinha E uma barra de chocolate E mais a minha irmã comeu a barra de chocolate Então foi só essas coisinhas que a gente comprou Bom, espero que vocês tenham gostado Um beijão e tchau Ah, não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like E me seguir lá no Instagram, tá bom? Um beijão e tchau Um abraço Um abraço